We are playing We are playing Sei lá Sucesso Jampan Jampan Aie Olha só no clipe E no clipe de cima Mundo 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 M centro Música 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 Daqui a pouquinho está pronto a nova missa Galera, hein? Manda a companhia! Coisa bonito, toca estrela! Pirdaré! Vamos ver aqui, né? Manda a companhia! Manda a companhia! Manda a companhia! Manda a companhia! O que é isso? 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 Estrela do Sol E aí Lindo prima Deixa que dança com a Estrela 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 do Sol Estrela do Sol Vamos trabalhar aí com a gatinha na balona Pelo gostinho, Edmar Aqui, seu ar É, pra ser que ajuda legal, muito som A voz do George Decker, Edmar E o pique é da onda É da estrela Vamos lá É, pra ser que ajuda legal, muito som 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 Eu tenho uma chita, não vou amar a chita, não vou caminhar assim. Eu sou uma chita, não vou amar, não vou amar. Eu tenho uma chita, não vou amar, não vou amar. E eu tenho uma chita, não vou amar. E os processos são para você dançar. Aqui, estamos. Anjo! Beleza, Anjo! Tchau. 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 Agora chama tua gatinha e dança. Nossa senhora, no ar! Chega junto com a Número 1 Estrela e Estrela 1! Estrela 1 Estrela! Estrela 1! Música 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 Segura que tem mais sucesso no Pique da Onda ou a número 1, Lucimar! Música 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 Música